Começando a nossa viagem, essa série de viagens, né, porque daqui para os próximos dias vamos estar viajando bastante. Bloquearam a acetona de ela levar e para não jogar fora, porque é uma acetona cara, ela está tirando esmalte aqui. Quase, hein? Olha só que legal, várias aeronaves, nossa, olha aquele lá é o A380 da Emirates, cara, esse avião dos maiores que tem, o Airbus imenso, velho, puta, que da hora. Que legal. E aqui os Airbus A319, A320, tudo de voo doméstico. E aquele Emirates lindo lá, viu? Que cruza o oceano, dá a volta na terra, mete o louco mesmo. Esperar a Amarela que foi ir ao banheiro. E vamos que vamos. Ó, o Emirates que eu falei que chegou aqui, ó, é esse aqui, né? Veio de Dubai. É um A380, ó. Olha ele lá, lindão esse avião demais. Fantástico, uma baita máquina. Olha a rota que ele fez. 3G aqui, não tá, tirar o... Agora vai mostrar, ó, a rota dele. Que legal, ó. Chuvem de longe, hein? Olha ele ali, que top, cara. Mano, esse avião é muito grande, velho, muito grande. Ó, acessando as informações dele aqui e vendo ele lá. Tô mal, louco, cara. A bagulha é de... Demais. Imenso o tamanho daquela. Nossa. Entusiasta já vem igual eu. Que gosta de aplicativos igual a esse aqui. Animal. Você tem que saber todos os voos que estão aqui, que vão decolar, etc. A rota que vai fazer. Inclusive, eu tô pegando as informações do meu. Tá chegando daqui a pouco um de baixo. Ah, lá lá tá, lá tá normal. Não tem muito. Só esse A380 aqui é lindo de grande. Topper. Olha o comandante ali. Olá. Olá. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. They open the overhead bins when this warning light is off. Smoking is not allowed on board. And tampering with or disabling the smoke detectors in the lavatories is prohibited by law. Boa tarde. Ai. Oi. Oi. OUHUI. Oh! Woohoo!